Versículo 11, eu vou ler só uma parte do versículo. A minha Bíblia diz assim, irmão. Então, ele falou e depois disse-lhes, Glória a Deus, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Glória, louvado e exaltado, é o nome poderoso de Jesus. Quem precisa de oração? Eu e minha casa, é a casa do Senhor. Oremos, soberano e eterno Deus. Em nome do Teu Filho, Senhor, nós Te pedimos nessa tarde, ouve cada louvor, ouve cada adoração, Senhor, ouve cada súplica, cada clamor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a pessoa, cada endor que pode chegar, a pessoa, aqueles que por algum motivo não pode chegar, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá discernimento, entendimento, para que possamos fazer a Tua vontade, reivindicar as nossas forças, renova as nossas esperanças, Senhor, porque somos pequenos, porque somos falhos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, e já Te agradecemos, amém. Pode sentar. Glória a Deus. É de Deus, né? Já tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes de deixar a mensagem, irmãos, eu quero dizer logo da parte de Deus para você. A Bíblia relata, a Bíblia diz, que no céu é fome. Jesus, Ele pediu para vir falar para a igreja essa tarde, que no céu existem 24 tronos. Eita, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que no céu tem 24 anciões que ficam diante do trono de Deus e 24 horas eles se levantam e se assentam e dizem assim, Santo, 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 Santo. Glória. E não sabe por que eu estou falando isso para a igreja? Porque parece, irmãos, que estamos com a nossa boca amarrada. Parece que a nossa boca tem um galeado. Sabe por quê? Porque a gente vem com o tipo de oração e a gente... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. E a gente passa, irmãos, apenas duas horas. Não é verdade? Duas horas. E não abrimos as nossas bocas. Glória a Deus. É o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Pra dar um glória, aleluia. Não é assim, irmãos? Ai, sabe o que é que Deus te diz e me diz? E diz o irmão Jair? que Deus não precisa me diga um avô teu nem meu porque lá no céu existe vinte e quatro anciões que vinte e quatro elas, eles dizem assim santo, santo santo, santo santo, santo que você, irmão Jair abra a boca hoje e diga que ele é santo glória a Deus mas eu vou falar da mensagem você é breve, irmãos porque eu quero escutar meu pastor eu quero escutar a igreja irmãos, a Bíblia diz quando a irmã Vitória começou a louvar aquela cinco e louva Marta e Maria, glória a Deus glória aí Jesus confirmou a mensagem, aí a Bíblia diz que Lázaro ele adoeceu e Marta e Maria mandam um mensageiro aonde Jesus se encontrava aí Jesus disse assim diz a Maria que essa enfermidade é pra glória de Deus não foi assim? glória a Deus não vai ter exaltado é o nome poderoso de Jesus aí a Bíblia vai dizer como a irmã Vitória louvou que Lázaro morre glória a Deus e passa um dia passa dois dias passam três dias passam quatro dias e nada de Jesus chegar glória glória a Deus aí a Bíblia diz que Jesus ele vai ter com Marta e Maria depois de quatro dias eita Jesus vai falar com você essa noite essa tarde glória a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro de Marta e Maria aí eu vendo essa mensagem aí Jesus poderia ter ido lá no sepulcro não poderia? Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro não poderia? porque pra Jesus seria fácil ou não? porque a palavra de Jesus lá em Lucas diz assim que para Deus nada é impossível aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai ter com Marta e Maria sabe por quê? porque Jesus ele cuida primeiro de quem está vivo glória a Deus Jesus ele vai cuidar de quem está vivo pra depois cuidar dos mortos glória louvando e exaltando é o nome poderoso de Jesus aí a Bíblia diz que Jesus chega lá sabe por quê? porque Jesus sabia eita glória a Deus que Marta e Maria precisavam de um abraço Marta e Maria precisavam de um consolo glória Marta e Maria precisavam de um carinho glória a Deus louvando e exaltando é o nome poderoso de Jesus aí a Bíblia diz que Jesus foi ter com Marta e Maria mas Jesus poderia ter ido lá no sepulcro ele poderia ter ressuscitado Lázaro e ter voltado pra casa de Marta e Maria não poderia? deixa eu dizer uma outra parte de Deus pra você você que via você que via pedindo a Jesus para comigo essa tarde Jesus ele vai fazer glória a Deus glória louvado e exaltado é o nome poderoso de Jesus olha antes de Jesus fazer o milagre pra você ele vai fazer o milagre em você você está entendendo o que Deus está dizendo a você nessa tarde? antes de Jesus fazer o milagre pra você ele vai fazer o milagre em você porque Jesus sabia como estava Marta e Maria aflita porque fazia quatro dias que seu irmão Lázaro havia morrido glória a Deus aí Jesus te diz nessa tarde antes de cuidar de quem está lá eu vou cuidar de quem estava aqui glória louvado e exaltado é o nome poderoso de Jesus antes de Jesus fazer o milagre que tu vem pedindo Jesus vai fazer o milagre em você que é pra poder você receber o que Deus tem pra te dar glória a Deus Maria e Marta estavam aflitas precisando de um carinho precisando de um abraço de uma compreensão aí Jesus diz assim eu não vou lá pro século não eu vou lá pra guerra de Marta e Maria mas escute mas tem crente no dia de hoje que fica procurando teologia era Marta mas o irmão Jair não está aqui dizendo que você não escute a teologia não você tem que escutar a teologia glória a Deus mas Marta Marta gostava muito de teologia sabe por que irmão porque quando Jesus fica diante de Marta aí Marta diz assim pra Jesus mestre se o Senhor estivesse aqui meu irmão não tinha morrido não é assim a palavra aí Jesus olha pra Marta e diz assim Marta mas aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá agora olha pra Jesus e diz eu sei Senhor é a ressurreição do último dia é teologia glória glória a Deus mas Jesus olha pra Marta e diz assim Marta vai chamar Maria sabe por que? porque o culto não pode começar sem Maria glória a Deus louvada e exaltada é o nome poderoso de Jesus sabe por que? porque Maria era pinta e costal glória Maria não estava preocupada com louça não Maria não estava preocupada com roupa não Maria não estava preocupada com cabelo não glória a Deus glória aí a Bíblia diz que quando Maria chega Maria ela se ajoelha ela se derrama você está entendendo que Deus está falando com você essa tarde? a Bíblia diz que Maria quando chega ela se derrama glória a Deus louvada e exaltada é o nome poderoso de Jesus mas deixa eu dizer uma revelação pra você essa tarde a Bíblia diz que quando Jesus manda Marta chamar Maria ele fica no mesmo lugar eita glória a Deus você está entendendo? quando quando Jesus manda Marta chamar Maria ele fica no mesmo lugar sabe o que Jesus está dizendo pra mim pra você essa tarde? eu sou o peixe eu continuo no mesmo lugar eu continuo operando milagres porque eu sou imutável eu não mudo glória a Deus agora você tem mudado glória a Deus você não tem me buscado pela madrugada glória louvada e exaltada é o nome poderoso de Jesus você não tem se humilhado glória glória a Deus mas Deus te diz nessa tarde e diz eu quero fazer aliança com quem está lá fora eu quero renovar aliança com quem está aqui dentro glória eu vou colocar desejo no coração pra você orar pra você louvar mais pra você pregar mais pra você se derramar mais glória glória a Deus louvada e exaltada é o nome poderoso de Jesus a primeira diz que Jesus ele estava no mesmo lugar glória a Deus eu vou terminar a mensagem aí a Bíblia vai dizer irmão que quando aonde Jesus estava havia o que uma grande multidão a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria aí começa a juntar pessoas aí começa a juntar gente sabe o que Jesus está dizendo pra mim e pra você essa tarde o que Jesus vai fazer na tua vida o milagre e a bênção que Jesus vai colocar na tua mão vai ser pra muita gente ver glória a Deus a tua bênção o teu milagre não vai ficar no anonimato não sabe porque Deus ele vai ajudar vai ter até fofoqueiro olha na tua bênção glória a Bíblia diz que juntou aquele povo todo juntou aquele povo todo mas Jesus disse assim mas Jesus não é multidão porque porque quando Jesus opera milagre quando Jesus faz tem que ter multidão tem que ter gente na tua rua pra olhar tem que ter gente no teu bairro pra comentar ai Jesus vai naquela multidão e diz agora vamos pro sepulcro louvado e exaltado é o nome poderoso de Jesus ai o que é que eu entendo ai o que é que eu entendo agora eu vou fazer o milagre agora agora eu vou fazer porque um dia para mim é como um ano um ano para mim é como um dia a bíblia diz que havia passado quatro dias e Lázaro estava morto estou terminando ai a bíblia diz que Jesus quando chega no sepulcro ele manda fazer o que irmão retirar a pedra né essa 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 frase irmão muitas vezes eu não gosto nem de falar sabe eu não gosto nem de falar sabe por que irmão por que eita Jesus glória porque a igreja hoje em dia a igreja hoje em dia meu pastor ela tem que ser igual a João Batista ai você me pergunta como assim irmão Jairus a bíblia diz que João Batista ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre ai você sabe que Deus quer dizer que você tem que comer logo o amargo você você mastiga logo o amargo pra depois vir o doce né aí a bíblia diz que Jesus diz assim tira retira a pedra e essa palavra de retirar a pedra irmão no dicionário fala de remover é difícil né mas Jesus ele só vai fazer o milagre quando eu e você remover algo que não é do agrado dele glória louvado e exaltado é o nome poderoso de Jesus Jesus irmão ele só faz um milagre pra todo mundo ver quando eu e você eita glória a Deus tira tira aquela sujeira que a gente trouxe do Egito aquele entulho ai Jesus diz assim tira remove ai Jesus não é assim Lázaro vem para fora glória a Deus louvado e exaltado é o nome poderoso de Jesus glória a Deus e você sabe que quando Lázaro quando Lázaro saiu para fora o que Lázaro tinha no corpo ataduras é forte eita Jesus glória a Deus Lázaro estava todo amarrado de atadura glória a Deus eita que eu e você nessa tarde desamarre as ataduras é pra Jesus fazer um milagre glória a Deus mas irmão que palavra tão forte glória a Deus mas muitas vezes sabe qual é a atadura a irmã já falou aqui é a atadura do óleo do rio do couro que não quer que não quer ficar de bem quando eu era pequeno vamos ficar de bem mas hoje o povo de Deus não quer ficar de bem a glória a Deus a irmã falou aqui a irmã Rafaela Deus está só confirmando desamarra essa tarde as ataduras porque aí tu vai ver Jesus fazer a tua vida vai fazer o milagre porque Jesus ele é santo ele é santo ele é santo glória a Deus glória a Deus e a Bíblia diz que Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora quando eu quando eu analiso esse sai para fora você sabe que a Tia Jesus está dizendo que ele está fazendo um milagre ele está trabalhando aí quando Jesus começa a trabalhar você vai buscando você vai buscando você vai buscando você vai buscando que nesta tarde creia que você vai sair para fora que Deus abençoe e agradeça a minha oportunidade a minha oportunidade por Jesus que Deus abençoe